Música Menos burocracia na obtenção de atestado para construção, reforma e ampliação e de habite-se para empreendimentos que se enquadrem em processo simplificado. Este é o objetivo de proposta aprovada pela Comissão de Trabalho que dispõe sobre as normas e os requisitos mínimos para a prevenção e segurança contra incêndio e pânico. Esse projeto vem de encontro a simplificar, dar celeridade, oportunidade através de autodeclaração pelos profissionais, engenheiros e assim por diante, aonde não tira a responsabilidade nem o compromisso de edificar de forma correta e não tira a responsabilidade também. Então alguém vai responder se porventura algo de errado for edificado. Proposta que visa implementar o abastecimento do veículo por meio de identificação eletrônica e validação de autenticidade do selo de GNV em Santa Catarina foi aprovado na Comissão de Trabalho. A partir da implementação da lei, o ponto de abastecimento de gás natural veicular, conhecido como dispenser, somente irá liberar o equipamento para o abastecimento por meio desta identificação. A partir da implementação da lei, o ponto de abastecimento do veículo por meio de identificação. Obrigado.